Dei uma lida para que a gente possa discuti-lo na próxima reunião. Então, passa a palavra ao deputado Bacelar. Bom dia, presidente. Eu queria pedir licença à vossa excelência para convidar o doutor Ricardo Martins, que é o consultor, foi o consultor desde o início da discussão desse tema na casa. E também pedir licença para ficar em pé, porque fica melhor para explicar. 20 minutos dá para a vossa excelência? Dá, dá. 20 minutos para o deputado Bacelar. Eu acho que nada é mais razoável do que uma lei que responsabilize gestores públicos por não assegurar as condições necessárias para uma educação pública de qualidade. Essa é uma ideia que vem sendo discutida no mundo desde o final do século passado. Em 2001, nos Estados Unidos, a Câmara e o Senado, o Congresso americano, com aprovação unânime das bancadas, tanto dos democratas quanto dos republicanos, aprovaram a lei de responsabilidade educacional. No Brasil, a gente pode pegar como marco 2006 com o projeto da deputada Raquel Teixeira. Esse projeto foi apresentado em 2006, vários outros projetos começaram a ser apresentados, e em 2011, três anos antes da lei do Plano Nacional de Educação, o então presidente da Casa criou uma comissão especial, presidida pelo deputado Valdenor Pereira e tendo como relator o deputado Raul Henrique. Essa comissão, durante três anos, produziu uma série de debates, de seminários, trouxe especialistas de todas as áreas e, em 2013, apresentou um substitutivo que não foi colocado em apreciação. Em 2015, o presidente cria uma nova comissão especial, presidida pela deputada Gorete Pereira e eu fui designado relator. Por favor, essa comissão, aí o projeto principal da deputada Raquel Teixeira, teve mais 21 outros projetos apessados, um cipoal de definições do que é responsabilidade educacional, soluções para todos os problemas, o que deu muito trabalho ao nosso querido doutor Ricardo para, primeiro, conseguir definir o que é responsabilidade educacional e, em seguida, os diversos aspectos dessa lei. Pois bem, o substitutivo que nós apresentamos tem dois eixos e aí a gente começa a primeira desmistificação. Nenhum dos eixos fala em punição. Os dois eixos falam em qualidade e equidade. Qualidade e equidade. A qualidade são as condições de oferta, quais são os fatores que influenciam a oferta de educação pública de qualidade e a equidade, sim, aí na qualidade também, a evolução da aprendizagem dos alunos e na equidade pela diferença de desempenho dos estudantes de acordo com seu nível socioeconômico. Esse é outro grave problema da educação pública brasileira, a questão da desigualdade intrasistema. Pois bem, se aí o ente federado garantiu os recursos, se o ente federado cumpriu os requisitos do padrão de qualidade legalmente definidos, não há problema. Mas se não garantiu, se houve os recursos e não garantiu esse resultado, nada mais justo do que a responsabilização do gestor. O substitutivo está estruturado. Primeiro tem uma fundamentação legal e a conceituação do que é responsabilidade educacional. A gente lista o padrão de qualidade, quais são os fatores para esse padrão de qualidade. Temos os parâmetros nacionais de qualidade, os recursos para garantir a oferta desses padrões, o acompanhamento da gestão e aí a responsabilização. A fundamentação legal está na lei que instituiu o PNE, lá na meta 20, estratégia 20.11, diz que teríamos que aprovar uma lei até um ano após a entrada da vigência do PNE. Então, essa lei já está três anos atrasada, mas esse atraso não retirou a urgência que a gente aqui aprove uma lei de responsabilidade educacional. O que é responsabilidade educacional nesse substitutivo? É o dever do gestor público assegurar as condições necessárias para garantia, sem retrocesso, do direito à educação básica, seu financiamento e o cumprimento de metas que promovam o avanço da sua qualidade. Então, responsabilidade educacional é o dever do gestor público ofertar os insumos necessários a uma educação pública de qualidade, o financiamento para que esses insumos possam ser colocados à disposição e, finalmente, o avanço da qualidade da educação. Logo em seguida, a lei traz os fatores necessários à prestação de uma educação pública de qualidade. São cerca de 22 fatores que vão do plano local de educação, passando por formação, passando por necessidade de biblioteca, passando pelo prédio, como é que esse prédio deve ser construído, passando por piso salarial, jornada de trabalho, enfim, 21 itens. Aqui, eu me lembro de uma imagem, que muitos dizem poética, do senador Cristóvão Buarque, mas que por que essa imagem poética não se torna realidade? O senador Cristóvão diz que se a gente for numa agência do Banco do Brasil, em Chapuri, no Acre, e numa agência do Banco do Brasil, na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, ou na Avenida Paulista, em São Paulo, essas agências são iguais. São iguais, é o mesmo padrão. Se o Banco do Brasil pode fazer isso, o senador pergunta, por que nós não podemos fazer isso também com a escola pública brasileira? E olha, esses fatores, nenhum foi inventado por mim, pela comissão, nem por doutor Ricardo. São fatores que estão na lei, ou na LDB, ou no PNE. Todos, dos 22 fatores, nenhum foi criado pela nossa cabeça. São fatores que estão na LDB e no PNE. Só que nem a LDB, nem o PNE, dizem qual é a punição, ou o que acontece se o gestor público não integrar um desses fatores. Mas, bem, o que é que vem logo na cabeça de qualquer um de nós parlamentares? Como é que eu posso exigir, esquecendo o Cristóvão Buarque, como é que eu posso exigir que uma escola em Chique-Chique, na Bahia, tenha a mesma estrutura de uma escola no plano piloto no Distrito Federal? Como é que eu posso exigir que toda escola de uma cidade pequena do interior de Pernambuco tenha os mesmos laboratórios de informática, de ciência, que uma escola no ABC paulista? Pois aqui está a resposta. A lei também traz os parâmetros nacionais de qualidade de oferta da educação básica. O INEP e depois o Conselho Nacional de Educação vão dizer como é o padrão construtivo de uma escola no interior do Acre e como é o padrão construtivo de uma escola na capital do Brasil. Nós vamos, não é o legislativo que vai criar metas irreais ou poéticas sobre como devem ser esses parâmetros. Esses parâmetros vão ser fixados pelo executivo. Não somos nós que vamos tirar de nossa cabeça. E, além disso, o padrão tem diversos níveis. Abaixo do básico, são quatro níveis. Abaixo do básico, básico, adequado e superior. O INEP, o executivo, vai fazer isso anualmente. E servirá como parâmetro para toda a rede brasileira, o que vai se adaptando às condições de cada estado. E esse padrão, aí entra o componente financiamento, esse padrão será associado ao custo aluno-qualidade. Mas, como não conseguimos, até hoje, aprovar o custo aluno-qualidade, nós estamos tendo, dando mais uma alternativa. O custo aluno-qualidade inicial, CAQI, que vai vigorar até 2024. É, esse aqui fala como é que nós podemos calcular o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial. A definição de como se faz esse cálculo está no PNE, lá na Estratégia 20, a meta, se não me engano, é 28 e 21. Diz como é o custo aluno-qualidade e como é o custo aluno-qualidade inicial. Se o município ou o estado não tem o recurso necessário para atender às necessidades fixadas pela lei, a União entra aí com a sua função complementar dentro do custo aluno-qualidade inicial. Aliás, já foi demonstrado aqui nessa comissão diversas vezes, a consultoria da Câmara tem um trabalho excelente sobre o custo aluno-qualidade. Nós podemos atingir o custo aluno-qualidade com os recursos existentes hoje na educação. Não será preciso aumentar recursos, pelo contrário, há até uma pequena diminuição de recursos orçamentários para que a gente construa aqueles padrões definidos na lei. E outra inovação, você veja que até agora ninguém falou em punição. Há um acompanhamento da gestão. Em linhas gerais, um exemplo assim bem primário, o prefeito inicia o seu mandato. Ele vai apresentar o seu plano de educação à Câmara e ao Conselho Municipal de Educação. E vai ser obrigado anualmente a dizer o que avançou, por que avançou ou por que não avançou. Ele não será punido se houver greve, se houver temporal, e aí choveu muito, ele não pôde construir as escolas, houve uma restrição orçamentária muito forte. Ele anualmente, anualmente, por que? A gestão só será avaliada do ponto de vista da lei no seu final. Então ele vai dizer, eu peguei a educação nesse estágio, tinha tantos professores, precisava de mais professores, eu não tive recurso para contratar o professor, ou tinha professor em excesso, e aí eu já estava no limite da lei de responsabilidade fiscal. A lei obriga, a lei obriga o gestor a cuidar do planejamento da educação. Outra coisa, se fala muito, principalmente, os ministros da educação e a Conferência Nacional dos Municípios, ah, vamos judicializar tudo. Pelo contrário, a lei vai servir como um parâmetro para evitar que o Ministério Público toda hora invente uma coisa e cobre dos prefeitos e cobre dos governadores. Vai estar definido na lei qual é a função. Eu outro dia citei aqui que eu tenho um caso de ações do Ministério Público, eu mesmo fui vítima disso, por causa de método de alfabetização. O Ministério Público querendo interferir que método de alfabetização a rede iria adotar. A partir do momento, a partir do momento que você tem uma lei que define os limites, a partir do momento que você tem uma lei que diz o que é responsabilidade, o Ministério Público, os Tribunais de Contas, porque, aliás, não é só o Ministério Público, os Tribunais de Contas têm avançado muito, principalmente o de São Paulo e o Tribunal de Contas da União. Eles, hoje, avançado na fiscalização da qualidade da educação. Eles, hoje, não se limitam mais a... Não, pelo contrário. Cada vez mais, a chefa da... Não sei se da Câmara de Contas de Educação, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, me disse, inclusive, que, muito mais do que esse aspecto contábil, a corrupção está em não ter planejamento e que a preocupação deles, hoje, é muito centrada no planejamento. Vamos chegar lá. Os quatro anos da gestão. Mas aí ele vai ter uma ação de responsabilidade civil. É ano a ano. Ele só no final do ano, do quarto ano, é que chega à conclusão. Não pode avaliar antes. Melhor ainda. A responsabilização do gestor. Poderá haver responsabilização do gestor em caso de retrocesso na qualidade da oferta da educação básica. Primeiro, pelos resultados dos estudantes nos exames nacionais. A primeira versão do deputado Raul Henrique ficava limitada ao IDEB. IDEB. É porque a Bahia tem um órgão ao IDEB. Hoje, não. A gente pega o desempenho médio e desigualdade de desempenho nos diversos indicadores. Não é? Segundo, a disponibilidade dos recursos financeiros assegurados por receita própria ou pela complementação da União. Se a União não complementar, quem é responsabilizado é a União. O gestor é só o prefeito e o diretor da escola. Não entra, não? E o professor... Porque aí é uma questão individual. Se o prefeito... Atilão, o que é que a gente acha? Se o prefeito está acompanhando, ele vai acompanhar o desempenho do secretário de Educação, que, por sua vez... Mas o secretário de Educação vai estar... Eu dei. Aí cada município tem que fazer... Eu não poderia, daqui, responsabilizar o diretor da escola. Aí é uma atribuição de cada município. A priorização na alocação dos recursos e a garantia dos insumos. Aqui tem um quadro que só tem duas situações que pode haver a responsabilização. Quais são essas duas situações? É a não priorização dos recursos e a garantia dos insumos e processos. Se tiver, por diversos aspectos, o diretor não foi competente, o professor faltou, não foi a aula. E houve um retrocesso na educação. Mas se o gestor, o prefeito, o governador foram proativos, não tem risco de responsabilização. Se ele mostrar que garantiu os recursos, que garantiu os insumos, que planejou, não há possibilidade de responsabilização. A responsabilização só ocorre quando todos os recursos estão disponíveis e o prefeito não executou isso ou o governador não disponibilizou isso. Por quê? Se a gente tem o dinheiro, se a gente tem a orientação técnica, não tem por que não disponibilizar, não tem por que não priorizar. Então, aí estariam as duas condições que dariam ensejo a uma ação civil pública de responsabilidade educacional. é, em linhas gerais, isso que está num substitutivo, aí são retirados do Sistema Nacional de Avaliação, do Saeb, e fixados pelo INEP e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Eles, anualmente, vão fazer isso. Quer dizer, é o executivo, não somos nós que estamos dizendo qual é o padrão que aquela rede vai ter. É o próprio executivo que faria isso. Professor Ricardo, uma complementaçãozinha. Pode ser, presidente? Cinco minutos. Bom, deputado, o senhor me honra com o destaque, eu não sei se eu... Mas eu, rapidamente, apenas fazendo uma pequena síntese. O que deve ser oferecido em termos de padrão de qualidade da educação básica está explicitado na legislação de maneira de espaço. O objetivo do projeto foi buscar, num primeiro momento, reunir num único corpo, da forma mais exaustiva, embora nunca será completa, possível esses diferentes elementos que estão em espaço. Então, seria isso. Agora, isso aí é um conjunto de elementos como o senhor viram heterogêneos. Fala de infraestrutura.